Se a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada E já disse os meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora e o que vier pra mim Eu tô largado, tô mal acostumado De botar anel no dedo Ainda me chamam de casal Mas se a mulher me deu azia E eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Se a gente tava vazia Se a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom Se a mulherada tava vazia Se a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada E já disse os meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora e o que vier pra mim Eu tô largado Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram anel no dedo Ainda me chamam de casal Mas se a mulher me deu azia E eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro Eu pego o bonde dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar só dá problema Se namorar fosse bom Se eu dois morou Se a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema